Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 249. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu acho que Deus não vai mandar ninguém pro inferno. Love Wings. Love Wings. Paz e amor, né? Eu só acho, gente. Calma, eu só acho. Calma, segura tua onda. E vamos ver depois desse BTCast, então. E eu sou o Alexandre Milho Oranza e, na boa, eu nem acho que o Sepultura é uma banda tão dantesca assim. Uau! Só cheio de referências, hein? Uau! Uau! Então pega essa, Milho, porque eu sou o Vitor Fontana e eu aprendi mais sobre Hades no Cavaleiros do Zodíaco do que lendo a Bíblia. Olha isso! Eu não assistia isso, cara. Eu não assistia. Eu também não peguei cavaleiro. Hades, pra mim, é personagem da Disney, cara. É do Hércules. Hades, pra mim, é suco, não é? Caraca, Hércules virou da Disney, velho. O que eu faço com esse povo? Hércules é da DreamWorks? Não, cara. Hércules é da mitologia grega, não é da Disney. Ah, velho. Ai, gente. Bem, vocês já perceberam que não vai ser fácil gravar esse BTCast. Gente, estamos aqui pra falar sobre o inferno. E é nesse clima de alegria, é nesse ritmo de festa que a gente... Ai, meu Deus. Vamos pro recado paroquial, que isso aqui tá muito suado. Vamos pro recado paroquial. Vamos, 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 vamos. E nos recados paroquiais dessa semana, quero avisar pra vocês que hoje também, em Bibletalk.com, está saindo um BTCast Box. Não sei se você sabe, mas todo mês a gente tem um BTCast Box pra vocês. Então, ou seja, tem BTCast Box, tem BTCast Vida Nova e tem o BTCast M para os mantenedores. Ou seja, você só não tem uma semana que não tem um BTCast extra. É praticamente dois BTCasts por semana, né? Tem uma semana ali que a gente dá uma folga, mas nessa semana, então, tá saindo o BTCast Box, ok? Mas como é que eu sei, gente? Como é que eu sei? Bem, você pode acessar o Bibletalk.com, lá na aba BTCast tem, ou você pode ter um aplicativo no seu celular, é só você atualizar aí, que vai aparecer os dois BTCasts dessa semana. O BTCast que você tá ouvindo e o BTCast Box, que também sai em Bibletalk.com. Por falar em app, quero pedir orações aí dos nossos ouvintes que acreditam na oração. Gente, estamos desenvolvendo um app para o Bibletalk. Obviamente que é um trabalho de formiguinha, né? A gente teve uns contratempos aí, por isso que atrasou, mas agora parece que vai o negócio. E a gente primeiro vai fazer uns testes e tal. Inclusive, se você quiser ser um tester, torne-se um mantenedor, que os mantenedores que vão testar primeiro o app e tal. E aí você pensou agora, ah, grande vantagem, eu vou me tornar mantenedor para fazer teste do aplicativo. É, talvez não seja uma grande vantagem. Mas se você gosta da gente, porque, gente, uma coisa que eu quero falar com você é o seguinte. E isso eu vou contar que é um pecado agora, é confissão de pecado aqui para todos os ouvintes aí do BTCast. Eu só confesso o pecado para os BTCast M, né? Mas vou confessar aqui agora para você, ouvinte. Sabe o que eu invejo em alguns podcasts mundanos? Podcasts do mundo? Eu vou contar para vocês uma coisa que eu invejo. Eu não invejo o conteúdo, eu não invejo a grana que eles têm, né? Até porque é fruto do trabalho dos caras mesmo. Mas uma coisa eu invejo, gente, eu invejo, assim, que eu falo, pô, isso eu queria ter um pouquinho, assim, sabe? Eu queria que o Bibotal que tivesse isso. É o engajamento da galera que ouve, tá? É, assim, isso é uma coisa, assim, que é... Eu sei que o nosso público é um público muito adulto, é um público maduro. A gente já fez algumas pesquisas, né, para ver quem é o público do BTCast. E é um público maduro mesmo. Não é um público de ficar comentando em rede social, né? De ficar marcando a gente com hashtag e tal. Eu entendo isso também, que a maturidade também, ela impede um pouco a gente de ter esse envolvimento maior e tal com o produtor de conteúdo e tal. Mas, gente, eu queria, assim, tipo, pedir, fazer esse apelo para vocês, né? Que vocês curtissem as nossas fotos no Facebook, no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, curta lá. Porque, infelizmente, essas redes sociais, né, o Instagram... O Facebook a gente nem dá muita mais bola, né? O Facebook já era. Mas o Instagram, ele é assim, se a galera não curte, ele não manda. Tipo, a gente tem lá 20 mil seguidores no nosso Instagram. Ou 10 mil, não lembro agora. Enfim, tem acima de 10 mil seguidores lá no Instagram. Aí é o seguinte, não adianta se a galera não curte, né? Não dá ali os dois cliquinhos na foto. Não vai para as demais pessoas. E, gente, de coração, digo para vocês, a ideia não é nem... Meu Deus, olha só essa foto. Ela tem 2 mil curtidas. Olha, 5 mil curtidas. Gente, de coração para vocês, não é pelo número de curtidas. Mas eu sei que o número de curtidas e o número de comentários é que leva essa foto para frente. Então, não adianta a gente ter lá mais de 10 mil seguidores no Instagram se eles não recebem as nossas publicações. Mas como é que eles recebem, então, Bibo? Conforme as pessoas vão interagindo com a foto, ele vai mandando para mais seguidores, entende? Então, nesse sentido, o engajamento é legal. Quando a gente publica alguma coisa de algum parceiro nosso, pô, é massa vocês darem aquele apoio e tal, né? Clicar na foto, dar o link, fazer um comentário, entende? Essas coisas ajudam a gente. E, pessoal, infelizmente é assim que funciona, né? O número de cliques, o número de... né? Ou o número de likes ali. A gente não quer se prostituir por likes. A gente não quer se vender por likes. Quem acompanha a gente sabe que não é esse o motivo. O real motivo, e estou falando isso para vocês, é que o conteúdo chegue para mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, uma maneira é essa, né? É você apoiar os nossos apoiadores, né? Então, a galera que patrocina aqui os podcasts. Então, é legal você seguir eles no Instagram, comentar lá, vir pelo Bibo e tal, que isso ajuda a criar uma massa. Pô, legal, a galera age, a galera responde e tal. Beleza? Só aqui abrindo o coração. Então, eu confesso que às vezes eu olho o engajamento do público, né? De alguns podcasts aí. Eu falo, meu, poxa, legal, hein? Pô, legal. Ô, Deus, ô, Deus. Ô, Senhor, agora! Mas fica aí só, registrado. E, gente, e eu entendo também, porque nem eu, às vezes, né? Depois que eu entendi essa dinâmica, eu passei a apoiar mais. A curtir, a comentar, entendeu? Para apoiar a galera que eu gosto do conteúdo, né? Mas eu demorei para entender isso. E, às vezes, só entendi porque também estou aqui produzindo e tal. Mas, enfim, fecha esse parêntese aí. O importante é que tem BTCastbox rolando aí para vocês em Bibotalco.com. Vai ter BTCast Vida Nova também no dia, em meados do mês de junho. Vai ter o BTCast Vida Nova sobre Teologia Católica. Vai ser muito legal o lançamento aí de edições Vida Nova. Vai ser massa demais. E estamos preparando aqui, ó. Você aguentou aí, ó. Seis minutos de chororô? Uma notícia quente, então, aí. Não, não foi seis minutos de chororô. Eu fiquei chorando só uns dois minutos e meio. O resto foi informação. Aqui, ó. Uma notícia boa para você, hein? Bem, eu espero que seja. Eu acho que a notícia é boa. Mas teve um podcast aí que fez muito sucesso alguns anos atrás, né? Ele está há muitos anos que ele não lança nenhum episódio novo e tal, né? Porque o pessoal está na estrada. Mas parece que vai voltar. E vão voltar aqui em Bibotalco.com. Só joguei a informação aí, né? Abraço. É nóis. Fica aí com esse episódio, irmão. Aqui, ó. Uh! Move by yourself. Move by yourself. Tonight. Gente, olha só. Mais um BT Cast. Estamos aqui com o time bíblico. Aliás, quando eu falo isso, parece que os outros não entendem nada de vida, né? Victor e Milho, vamos falar do inferno, gente. Se tem algo que... Na verdade, sim. Aquilo que a Bíblia não é muito clara, eu acho que isso a gente pode começar o papo dessa maneira, né? Aquilo que a Bíblia não é muito clara nos seus detalhes, a gente preenche com histórias, né? A gente dá um jeito de criar. Por exemplo, a queda de Satanás, né? Pô, a Bíblia não fala da queda de Satanás explicitamente. Mas daí, ao longo da história, a gente vai achando o texto bíblico. Não, porque aqui nesse trecho é a queda de Satanás e tal e não sei o quê. Ou seja, o céu. O céu é a mesma coisa. Ah, como é que é o céu? Ah, o céu é um campo de golfe com Antônio Fagundes. Meu, quem pegar referência, parabéns. Você está bem velho. E o inferno está nesse também, nesse espectro de muitas especulações. Mas, afinal, o que é o inferno? A gente vai tentar responder essa pergunta aqui neste BT Cash. Inclusive, pauta aí, inspirada pelo filme da Netflix, Come Sunday, A Caminho da Fé. Gostei do filme. Achei o filminho bem feito e tal. Gente, eu gostei do filme. Calma, calma. Não estou dizendo que eu gostei da teologia do filme. Come Sunday, A Caminho da Fé? É, como é que seria a Come Sunday e a tradução literal? Não, eu diria indo para a igreja, porque está chegando o domingo e aí você vai para a igreja. É isso aí. É, né? É, venha para o sol. Então, esse filme evoca essa ideia. Será que Deus vai mandar a gente para o inferno? Quais são? Deus vai aniquilar ou vai mandar todo mundo para o céu? Como é que é? Então, o inferno gera essa série de perguntas. E, como o Victor colocou na entrada, muito do que a gente pensa sobre o inferno é mais criado no imaginário popular ao longo dos anos, né? Ou ao longo dos séculos, do que propriamente o que a Bíblia diz. E o objetivo deste BT Cash é olhar para a Bíblia Sagrada, né? Para a gente procurar entender como a Bíblia se refere a este lugar ou a esse estado. Minha gente, para nós começarmos, então, essa questão do inferno, começando pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente pode dizer que, depois da morte, a pessoa vai para algum lugar onde não é propriamente aquilo que nós entendemos por inferno, mas a nossa Bíblia traduz por inferno. Quais são os termos no Antigo Testamento? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Quais são os termos no Antigo Testamento que, para o português, virou inferno? E é isso aí. Daí eu já leio o inferno, já leio com toda essa carga histórica. Mas o que a Bíblia quer dizer com esses termos no Antigo Testamento? Ou com o termo, né? Que significa esse lugar dos mortos? É só uma sepultura? É um lugar espiritual? Como é que foi dando esse desenvolvimento da coisa aí? Deu para entender, mais ou menos, a minha pergunta? Eu sei que a minha pergunta é grande. Deu. Deu, né? E aí? Deu, mas o grande problema, na verdade, até o que pode nos ajudar, depende se você é mais pessimista ou mais otimista, é que o termo mais comum, né? Cheol mesmo, até em português, né? Algumas traduções, elas mantêm o termo cheol, né? Cheol. E aí o sentido pode variar desde sepultura, cova, um buraco. E aí, assim, para ajudar a gente, até a etimologia da palavra é desconhecida, ou incerta, no melhor dos casos, né? Então, assim, a etimologia, ela é tão incerta, tão meio truncada, que varia. Os textos bíblicos do Antigo Testamento usam, às vezes, cheolha para sepultura ou um buraco no chão. E o grande problema teológico da coisa é que o cheolha, nós temos textos, como, por exemplo, Jacó, lá no capítulo 37 de Gênesis, ele foi para o cheolha. Jacó, a gente vai considerar aqui que ele tinha um relacionamento com Deus, tudo mais, nananá, e ele iria para o céu. Vamos colocar nesses termos, né? Só que o problema é que Coré, Datã, Abirão, a galera lá que fez aquela rebelião contra Moisés, lá no deserto, lá em números 15 ou 16, quando eles morreram, que é se abrir um buraco no chão e eles foram engolidos, eles também foram para o cheolho. Então, quer dizer, desde caras como Jacó, que tiveram um relacionamento com Deus, que Deus transformou esses caras, como caras, entre aspas, maus, né? Como Coré, Datã e Abirão, eles também foram todos para o mesmo lugar. Eu começo assim, dando essa definição bem precisa para a gente começar esse BT Cast. E a questão do cheol, assim, tem um problema que é o seguinte. Não me parece que todos os autores do Antigo Testamento tratam o cheolho com o mesmo peso, querendo dizer sempre a mesma coisa. O que não significa que eles sejam contraditórios, e eu vou entrar aqui num ponto que também não significa que eles sejam complementares. Significa simplesmente o seguinte, em nenhum momento no Antigo Testamento, e a gente vai tratar do novo daqui a pouco em relação a isso, mas vamos ficar primeiro com essa frase a respeito do Antigo Testamento. Em nenhum momento do Antigo Testamento, os autores do Antigo Testamento estão preocupados em definir, primeiro, o que é cheol, como que ele é, dar em detalhes, fazer descrições. Em nenhum momento essa pergunta é feita, é levantada no Antigo Testamento, de forma que o autor tem essa preocupação de definir com clareza do que aquilo se trata. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Antigo Testamento, em nenhum momento, os autores se preocupam em dar uma explicação à pergunta que é, o que acontece depois que as pessoas morrem? Embora esses assuntos apareçam. O cheol aparece, a questão do pós-morte aparece no Antigo Testamento, mas em nenhum momento essa pergunta é feita. Em nenhum momento os autores do Antigo Testamento se preocupam em dar uma resposta elaborada a respeito dessas perguntas. Na verdade, o que parece, quando eles estão escrevendo sobre o pós-morte e sobre o cheol, quando a palavra cheol aparece, é que eles estão discutindo outros assuntos e eles partem de um pressuposto que, se eles utilizarem esse tipo de linguagem, tanto ele quanto os seus receptores, os seus leitores, os seus ouvintes, entenderão do que está sendo tratado, entenderão o assunto do qual está sendo tratado. Então eles estão falando de outra coisa e, de repente, o tal do cheol lá aparece. Então essa questão de não haver sempre o mesmo tipo de uso, porque ora é o pós-morte e não tem nenhuma questão moral ali implícita. Ora tem um pouquinho de alguma questão moral ali implícita. Ora, aquilo ali é sinônimo de poço ou de buraco mesmo. E tem horas que cheol é simplesmente sinônimo de morte. Você fica assim, poxa vida, eu tenho que ficar juntando peças desse quebra-cabeça para tentar entender o que aquilo significa. Porque aparentemente é uma coisa que a Bíblia não se preocupou em dar explicações detalhadas. E nessa hora, na minha opinião, é um bom exercício hermenêutico reconhecer a nossa limitação e saber que existem coisas na Bíblia que a gente no máximo pode dizer olha, parece que o texto vai nessa direção, parece que essa palavra naquele contexto queria sugerir determinada coisa e não começar a formular dogmáticas rápido demais. Ainda mais, Vitor, desculpa eu te cortar, mas isso que você falou é interessantíssimo. Me parece, olhando aqui o famoso Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento que eu recomendo, tem melhores, mas assim, eu recomendo esse aqui também da editora Vida Nova. É bom, é parceiro, é bom. É parceiro, é bom. Que a maioria das passagens onde aparece o termo cheol ela tem um sim, são textos poéticos, por isso que também o significado varia tanto desde morte, morte, até um buraco no chão. Eu digo isso porque com todas essas precisões imprecisas que você nos deu isso explica um pouco, né, a maioria dos termos do termo cheol aparecem em textos poéticos. Ora, literalizar um texto poético é um tiro no pé da interpretação de texto. Então talvez isso explique em parte o porquê dessa imprecisão e a nossa dificuldade em tentar estabelecer uma definição mais precisa, né? Sem dúvida. Eu brinco que essa história do texto poético é mais ou menos assim, você lê lá Mar Português do Fernando Pessoa, né, e ele diz lá, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E aí o que você faz com um texto desse, né? Então as pessoas que querem interpretações literais demais, acho que o cara pega um copo, vai até a praia, pega um pouco de água, água salgada e vai para um laboratório para medir quanto de sal que tem naquela água que veio de mulheres portuguesas chorando. Não faz o menor sentido. Aí você fala que isso não faz o menor sentido, o cara vai brigar. Não, mas foi Fernando Pessoa que disse, então é verdade, sabe? É, isso aí vale para a discussão do Bereshit Bará Elohim, né, que a gente já teve aqui também. Isso aí vale para várias discussões. Agora, um dos textos que eu... Aliás, isso é outra coisa importante, né? Quando o Milho fala de textos poéticos, às vezes saber mais teologia atrapalha, né? Então os nossos iniciados, ouvintes iniciados em teologia, em Bíblia, estão pensando de repente em salmos, estão pensando de repente nos livros considerados livros poéticos, né? E o que acontece é que poesia é, por excelência, o gênero literário do Antigo Testamento. Poxa, Jeremias e Isaías estão recheados de poesia. Exatamente. Então, mesmo quando o texto é narrativo, elementos poéticos aparecem aqui e ali, certo? E aí, esses elementos poéticos que aparecem aqui e ali, a gente precisa levá-los em consideração como textos poéticos. Eu vou ler na nova versão transformadora aqui. Na nova versão transformadora, não aparece inferno, aparece sepultura, mas o Sheó aparece aqui. E eu vou ler um texto de Isaías, em que é claramente poético, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, Isaías 28, 15, diz assim, ó. Dizem, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. Então, você tem duas linhas aqui, dois versos. Fizemos um acordo para enganar a morte, verso 1. Verso 2, uma negociação para evitar a sepultura. Em que a gente tem um elemento poético que é um dos mais comuns, se não o mais comum no Antigo Testamento, que é o paralelismo sinonímico, paralelismo sinônimo. Que você tem uma linha e a segunda linha repete o que a primeira linha disse com outras palavras. Então, a gente não leva poesia literalmente, mas a gente faz análise poética. Quando a gente faz análise poética, a gente entende o que está acontecendo. Então, quando você fala, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura, você tem dois sinônimos, duas frases que estão querendo dizer a mesma coisa. E a palavra morte, na linha de cima, corresponde à palavra sepultura, na linha de baixo. A palavra sepultura, na linha de baixo, é o tal do Sheol. Nesse caso aqui, especificamente, Sheol quer dizer morte. Simplesmente morte. Sem nenhum outro tipo de implicação. É muito teológica. Então, só para dar um exemplo do que o Mírio está querendo dizer, com a Sheol aparece em textos poéticos e então ele vai adquirindo significados diferentes de acordo com as suas aparições. Esse é um caso claro em que a poesia aparece, que a gente consegue fazer análise literária com uma relativa facilidade e que sepultura, nesse caso, Sheol, traduzido como sepultura pela NVT, que eu acho que é uma boa tradução, nesse caso a NVT fez uma boa escolha de tradução, você vê que a palavra simplesmente é um sinônimo de morte. Uma maneira poética de repetir a palavra morte sem repeti-la, né? Repetir a ideia da palavra sem repetir a palavra em si. Tá, gente, então já entendemos que o termo Sheol, ou Sheol, como o Mírio quer, já entendemos que o termo Sheol tem uma gama de sentidos, próprio de muitos termos do Antigo Testamento. Mas dentro, então, desses significados de morte e sepultura, dentro desse campo semântico existe também a ideia de um lugar onde as pessoas vão depois da morte, certo? Pelo que eu tô vendo aqui no Novo Dicionário da Bíblia, também da nossa parceira Vida Nova, que aliás, a gente fala brincando aqui, é parceiro então é bom, gente? É uma brincadeira, mas que é verdade, tipo, não é porque é parceiro que a gente vai dizer que é bom, mas é que realmente são materiais muito bons e são consagrados já na teologia, tá? E o Novo Dicionário da Bíblia, eu acho que é um... Se você não tem nenhum dicionário bíblico, fica a dica aí pra você ter esse, o Novo Dicionário da Bíblia. E ele dá a entender aqui, gente, pelo que eu, se eu entendi correto, que o Sheol não é tanto um lugar como o estado dos mortos. Não se trata da não existência, porém, também não é vida, pois a vida só pode ser desfrutada na presença de Deus. Sheol é a maneira do Antigo Testamento asseverar que a morte física não põe fim à existência do indivíduo. Aí ele vai citar alguns textos, é que inclusive as tribos são recebidas no Sheol, aquela coisa toda. Dá a entender que existe uma espécie de vida nesse lugar, né? Que não é um mero fim da existência. Como é que vocês lidam com essa informação? Pelo que eu entendi aqui do dicionário, dentro do campo semântico da palavra, dá essa ideia de que existe uma organização nesse Sheol, né? Que não é só uma sepultura ou a morte, mas é uma região de estrevas, a terra dos silêncios. Os mortos são reunidos em tribos, né? Como Ezequiel 32, tem Isaías 14, 9... Vamos por partes, tá? Então, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, o texto que o Milho sugeriu como leitura, que é o texto Gênesis 37 e 35, você vai perceber que existe naquele texto específico algo que parece ser um lugar, porque fala a respeito de ir até o Sheol. Então, isso, assim, dá a ideia de algo visitável, certo? Não é predominante isso no Antigo Testamento. O mais predominante é tratar como sinônimo de morte, como o texto que eu li em Isaías 28, 15, ou, por exemplo, a ideia de morte no sentido do que vem quando a vida acaba. Simplesmente, morte, como a gente usa a palavra morte, como, por exemplo, 1 Samuel 2, 6, né? 1 Samuel 2, 6... Aliás, olha, outro texto que é considerado narrativo, né? Primeiro livro de Samuel considerado um texto narrativo, mas olha aqui o paralelismo de novo, o texto poético dentro de um livro que é considerado histórico, né? O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura, sinônimo de tira a vida, né? E de lá faz subir, certo? O que gera uma complexidade enorme, porque talvez esse texto queira dizer a respeito do nascimento e a pessoa pode imaginar que de lá, da sepultura do mundo dos mortos e do Sheol, alguém é trazido a vida, então ele tava lá num repositório no Sheol. Olha qual que é o problema de ficar sistematizando essas coisas, tá? Então alguém tava lá num repositório no Sheol, tira do Sheol, faz o cara nascer. Pois é, essa é a questão. E alguns autores, eles falam assim, né? O Sheol, ele fica embaixo da terra, de acordo com alguns textos, ele tinha portas, era um lugar tenebroso e melancólico, onde a alma estava consciente, vivia triste e inativa. Mas a questão de sistematizar isso é esquecer toda essa parte que a gente tentou, esse pano de fundo que a gente citou, que esquece que são alguns textos poéticos que não se deve literalizar, né? Então é complicado sistematizar essa questão, né? É, e a gente esquece também que uma série de assuntos a respeito da fé hebraica, eu não gosto tanto assim do uso do termo revelação progressiva, não porque eu acho que esteja errado, mas porque eu acho que vira uma muleta. Ah, quando eu não estou entendendo muito uma coisa, eu digo que... Eu digo, não, é porque isso não foi revelado ainda na Escritura, vai ser revelado mais pra frente, é a revelação progressiva. Às vezes vira uma muleta, né? Hum, rapaz. Mas assim, a gente não pode esquecer que a fé hebraica, ela é uma fé em desenvolvimento no Antigo Testamento. Isso, em termos de revelação progressiva, é fato. Eu gosto, não necessariamente eu assino embaixo, mas eu gosto do que o John Levinson vai dizer a respeito desse tipo de texto, que isso aqui é que está começando a aparecer, na verdade, e aí é o Levinson que está dizendo, mas é que está começando a aparecer, na verdade, com mais galardia, com mais força, né? A ideia de ressurreição no Antigo Testamento, né? Então se pega aqui, faz descer a sepultura e de lá faz subir a expectativa final de ressurreição de corpos. Mas tradicionalmente, esse texto específico, tem muita gente que interpretou ao longo da história da recepção do texto, como existe um repositório embaixo da terra, de onde as almas vêm para onde as almas vão, o que é uma ideia bem estranha em comparação com o resto do Antigo Testamento. Outro problema, ou outra dissonância, né? Você pega em Provérbios 9 e 18, que fala das profundezas do Sheol que recebe os mortos, de novo, como uma espécie de geografia do Sheol. Agora, especificamente que geografia é essa, como que funciona, quem mora lá, quem não está, é muito difícil dizer, porque os textos são muito vagos. Eu estava lendo Salmo aqui, é Salmo 55, 15, né? Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarido. Ou seja, aqui o Sheol está sendo como se fosse o destino de quem é inimigo, né? Inimigo do salmista. E a jogada aí é que ele pede para ir vivo para o Sheol, sendo que o Sheol é do lugar dos mortos, né? Porque aí a gente vê essa questão da poesia hebraica, né? Mas também ele pode estar dizendo simplesmente o seguinte, que eles sejam enterrados vivos, né? Também. Agora, o que eu acho de elemento literário mais interessante nessa passagem que você leu, Bibo, é que é a maneira como o autor utiliza a morte. Porque se você pegar o que está escrito aí, a morte, ela apanha. Uai, como é que algo abstrato apanha alguém? Você está entendendo? Tem um elemento... A parte de avé, né? Parece um agente a parte de avé ainda. Então é um elemento personificado, que é algo que também acontece demais na literatura hebraica como elemento poético, que é um elemento personificado. Desde quando a morte é uma pessoa que vai buscar e tal. Aí para pessoas que gostam do Thanos, que é apaixonado pela morte, pela morte personificada, né? Uma pessoa que ele é apaixonado, né? Pessoal que gosta aí da Guerra Infinita, gosta do Thanos e tal. Mas essa ideia de morte personificada também é uma ideia que está extremamente presente nos povos que circundam Israel. E na mitologia grega, então, tem nome, sobrenome, endereço, CPF, RG. Então, essa ideia... Filiação. Filiação, tudo. Tudo bonitinho, né? Então essa ideia de morte personificada aparece ali no texto do Bíblio. Se a gente começa a sistematizar isso daí a partir do que o Antigo Testamento fala essencialmente em textos poéticos, a gente entra em parafuso. O que eu acho mais saudável é, ao se falar de Sheol, dizer o seguinte. Reconhecemos as nossas limitações na interpretação do texto. E dentro dessas limitações, vamos tentar ficar com aquilo que o texto é harmônico. O que o texto é harmônico? Sheol é o espaço dos mortos. Esse espaço pode ser entendido geograficamente? Ah, mais ou menos. Um pouco. Esse espaço pode ser entendido em termos de tempo? Parece haver um pouco mais de indicação nesse sentido. Quando eu estou usando a palavra espaço aqui, de repente eu estou usando espaço simplesmente como uma muleta linguística, porque eu não sei nem linguisticamente como classificar, ou como categorizar essa ideia de pós-morte que é muito abstrata, muito vaga da maneira como se apresenta nos documentos dos quais a gente tem acesso. A questão é que esse desenvolvimento de imortalidade da alma, vida após a morte, nos judeus, ele só vai se desenvolver depois do que a gente chama no período interbíblico, que aí começa também a questão de um outro tipo de literatura, que a gente chama de apocalíptica, do qual Daniel faz parte. E aí tem Daniel, tem Enoque, tem outros livros até de sabedoria que vão começar a desenvolver um pouco mais. Chega no Novo Testamento, a coisa meio que já está desenvolvida. Mas pular também do Antigo Testamento direto para o Novo, a gente fica sem entender muita coisa. Por isso, eu acho um absurdo, é uma daquelas minhas implicâncias, das minhas radicalidades, mas jamais chame o período interbíblico de período de silêncio. Se teve uma coisa que não aconteceu no período interbíblico, é silêncio. Então a gente ouve isso às vezes de professor de seminário, com todo respeito aos professores, eles estudaram e tal. E alguém começou a falar isso e a gente às vezes absorve isso sem muita reflexão, acaba repetindo. Mas é o silêncio profético canônico, Vitor, poxa. É, então, é uma sistematização tola, né? Só que silêncio profético canônico, aí o Novo Testamento também está apoiado nesse tipo de literatura, com citações claras, alusões e termos que foram emprestados dessa literatura. Então, sei lá, até que ponto? O livro de Judas cita claramente. E aí você pega, por exemplo, você deixa de chamar Sheol. Deixa de chamar Sheol, não. Sheol continua sendo utilizado. Mas começa a aparecer um outro termo que é guerrena, começa a aparecer nesse tipo de literatura. Tá, peraí, 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 gente, peraí, vamos sistematizar aqui, vamos lá. No Antigo Testamento, quando se fala de mundo dos mortos, ou lugar dos mortos, ou sepultura, nós temos o termo Sheol, correto? Geralmente sim. Geralmente sim. Geralmente sim. Tem algum outro termo que concorre com ele no Antigo Testamento? Se você usar a tradução do Antigo Testamento, que chama-se Heptoaginta, você tem outro termo interessante, mas não sei se a gente quer ir lá agora. É, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer... A gente pode ter um paralelo aí com Kever, que é morte ou sepultar, se eu não me engano, tem Abaddon, que é abismo, ou até destruição. Poço, poço. Poço, isso, então. Mas assim, depende, não dá pra pegar uma palavra isolada e você querer fazer uma teologia em cima disso. Você tem que considerar primeiro o contexto histórico que foi escrito, não adianta falar que o cara que escreveu Gênesis, ele tem a mesma compreensão do cara que escreveu Daniel e do cara que escreveu Apocalipse. Não é a mesma compreensão. Nem estão tentando responder as mesmas perguntas. E nem... Exatamente, mas assim... E definitivamente, e definitivamente nenhum deles está tentando responder a pergunta que nós estamos tentando responder aqui. Isso. Pra ser um pouco... Posso ser um pouco pastoral? Pode. Pegando assim, Antigo Testamento, ok? A gente vai entrar no Novo Testamento, mas aí, sei lá, alguém que está ouvindo esse programa, falamos das definições, um pouco aí de análise literária e tal, mas aí o ouvinte até pergunta, tá, mas e aí, pessoa do BT Cast, o que a gente aprende então com o Sheol no Antigo Testamento? Eu diria que, o que a gente pode tirar pastoralmente falando, é que a esperança de uma pessoa é a vida de relacionamento com Deus. Ao passo que o ímpio, ou aquele que não tem relacionamento com Deus, não tem essa esperança. Por quê? Vai chegar no Sheol, acabou. Mas a pessoa que tem o relacionamento com Deus, ela tem esperança. Claro, aí depois isso será desenvolvido. Mas enquanto você não foi pro Sheol, o Antigo Testamento, ele é claro, e aí sim, tentando pegar esses pontos em comum, que o Vitor citou agora há pouco, seja nessa passagem, nas passagens poéticas, narrativas e tudo mais, o Antigo Testamento, ele é claro em mostrar essa mensagem. Tenham um relacionamento com Deus, busquem um relacionamento com Deus. E o Sheol vai pôr um fim nisso. Então, gente, busquem um relacionamento. É, os mortos não te louvam, né? O salmista vai dizer. Exato, mas justamente. Então, qual é a ideia? É fazer todo um tratado sobre a vida após a morte? Não. Não é essa a questão que eles estão tentando responder. É, a questão é a seguinte. Você está com vida? Busque um relacionamento com Deus. Exatamente. Tenha plena confiança de que, e isso o Antigo Testamento atesta de maneira clara, né? Tenha plena confiança que Deus domina o reino da vida e o reino da morte. Exato. O texto que nós lemos em 1 Samuel diz isso. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ou seja, ele tem pleno domínio sobre esses reis. Se o Antigo Testamento nos ensina uma coisa a respeito do Sheol, é que o Antigo Testamento não é dualista. O Antigo Testamento não é maniqueísta. O Antigo Testamento não opõe a Deus uma força de igual medida. Se tem uma coisa que o Sheol não é, é um reino no qual Satanás é o chefe. Se tem algo que o Sheol não é, é um reino embaixo da terra no qual Satanás é o chefe e onde ele tem lá as suas hordas de demônios e as pessoas estão lá e obedecem aos comandos do diabo. Ah, o diabo é o presidente do inferno, o diabo é o presidente do Sheol. Não, Sheol é onde está a morte ou é a própria morte e sobre isso Deus exerce o seu domínio. Isso é importante que a gente coloque aqui, né? Sobre isso tudo Deus exerce o seu domínio. E outra coisa, né? A ele pertence a morte, não ao ser humano no Antigo Testamento. Ok, mas o termo mais usado para se referir a esse local, a esse mundo dos mortos ou essa sepultura, é o termo Sheol, certo? Certo. E como é que ele é recebido na Septuaginta? Como é que a Septuaginta, já com a cultura grega, com a sua ideia de Hades e tudo mais, é o termo Hades? É o termo Guiena? Não, não, Hades. É o Hades. Hades, né? É. Que ele representa o submundo e essa coisa toda e tal, né? De fato, Guiena não tem, se eu não me engano, Guiena não tem na Septuaginta. Não, não tem. Eu tenho quase certeza que Guiena não aparece na Septuaginta. Na Septuaginta. Quer dizer, o pessoal, os judeus que falavam grego, que traduziram a Bíblia hebraica do hebraico para o grego, não usaram o termo Guiena. É, pelo que eu tenho de memória aqui, é assim, 99,9% de certeza que Guiena não aparece na Septuaginta, não. A Septuaginta, para você que talvez esteja se perguntando do que se trata, para você que já sabe, vai ter uma recapitulação chata aqui, mas a Septuaginta é a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, como nós chamamos, ou o Primeiro Testamento, como alguns gostam de chamar. Ou o Documento da Primeira Aliança. Ou o Documento da Primeira Aliança. Olha, esse eu gostei. Esse eu gostei. Mas é o Antigo Testamento traduzido para o grego, mais ou menos ali nos anos 200 a.C., ok? E, aparentemente, no projeto de helenização do mundo, né? Alexandre já não estava mais na jogada, mas Ptolomeu II, no projeto de helenização do mundo, pede para que seja traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa tradução do hebraico para o grego, ela é extremamente importante, chamada Septuaginta, ela é extremamente importante, porque ela vai popularizar a leitura do Antigo Testamento, principalmente entre os judeus da dispersão, judeus que não estão na Judéia. E, exatamente por isso, a Septuaginta, ela é extremamente utilizada no Novo Testamento, quando o Novo Testamento faz citações do Antigo. Quando o Novo Testamento faz citações do Antigo Testamento, geralmente a Septuaginta que é utilizada. E a Septuaginta traduz o hebraico Sheol para o grego Hades. E eu aprendi muito mais sobre Hades, assistindo o Cavaleiros do Sônia. A própria noção de Hades já é errada que a gente tem, né? Porque a gente acha que Hades, tipo, é o lugar onde Satanás, ou, no caso, o próprio demônio das trevas. E na mitologia grega não tem nada disso, né? Simplesmente o cara foi lá cuidar do lugar, né? Da mansão dos mortos. Tipo, eu trabalho aqui, pô, né? Eu lembro até do Nerdcast sobre mitologia grega, o Tucano falando isso. Tipo, pô, o cara só trabalha ali. Não é que ele é mau e por isso ele está lá, né? Naquela região. E a gente adapta isso, traz isso para o cristianismo, mais na história, né? Do desenvolvimento do inferno. Mas o Hades, então, para a gente tentar não ficar divagando muito na história, mas o Hades, então, é esse equivalente grego para o Sheol, digamos assim. Isso. Então, aí tem um outro negócio aí, Bibo, que é... Ah, meu, dá um desespero quando vocês vêm com esse outro negócio. Não dá para ser simples, gente. É e é. Mas é... Isso aí não é simples, velho. Isso aí não é simples, cara. Pô, gente. Eu estou desolé, mas é verdade, cara. Por quê? Tá desculpado. Os caras ainda falam francês para ajudar. Eu estou desolé e não é desolado. Ele está se desculpando em francês. I'm so sorry. Aí é o seguinte, assim como Sheol tinha a etimologia incerta, Hades também tem etimologia incerta, né? Alguns vão até falar que se deriva do verbo ver, do grego, com o prefixo A, que até em português significa negação. Então, é negação da visão. Ou seja, Hades é o mundo que não se vê, ou o mundo invisível. Das trevas, né? Isso, exatamente. Então, assim, o que é o tal do Hades na cultura grega? Hades é, ao mesmo tempo, um lugar e uma pessoa. Mas, mais precisamente, uma pessoa. Ou um suco, né? Isso. Cala a boca, Mílio. É a desda aí, pô. Ele é um deus de segunda geração, mas é o deus dos mortos. O que é deus de segunda geração, né? Quando a gente está falando que ele... Deus de segunda geração é um dos deuses que está ali ao lado de Poseidon e Zeus, tá? Mas, tudo bem. Isso aí é outra história. Mas, assim, para a gente entender um pouco mais fácil, Hades é o sujeito que cuida do mundo dos mortos. Isso significa que ele é bom ou que ele é ruim? Todos os deuses gregos são bons e ruins, porque os deuses gregos, eles têm características humanas. Então, essa história de deus do bem, deus do mal, no grego não é muito assim que funciona. Os tradutores da Septuaginta pegaram esse mundo dos mortos que Hades cuida, e simplesmente chegaram e fizeram uma correspondência de identidade. Cheó, o mundo dos mortos. No grego, o que é o mundo dos mortos? É o Hades. Eles fizeram uma correspondência de identidade. Isso não significa que uma coisa signifique ser exatamente igual à outra. Ah, agora eu vou estudar aqui exatamente como era o Hades na Grécia. E agora eu sei que na Septuaginta os judeus do segundo templo acreditavam que o mundo dos mortos era assim. Não, qual que é a palavra mais próxima aqui? É mais ou menos essa a ideia. Então, Hades não era assim um deus de primeira categoria. Aliás, tem uma evidência que Hades não é um deus de muita primeira categoria. Quando a gente fala dos deuses com nomes gregos, na mitologia romana são os mesmos deuses com outros nomes, que são os nomes dos nossos planetas. Então, Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, em grego é Afrodite, mas para os romanos era Vênus. Por isso que você tem a camisa de Vênus, que é a camisinha, né? São os nomes dos planetas. Olha... Se você não sabia disso, agora você sabe. Ares, que é o deus da guerra, né? Na mitologia romana, é Marte. Por isso que você tem campo de Marte, certo? Ou artes marciais, porque Marte é o deus da guerra. E aí você tem um planeta que é meio que jogado para escanteio. Qual que é o planeta que é jogado para escanteio? É Plutão, né? Nem é planeta mais. Exatamente, exatamente. É o menor de todos, o mais longe de todos, e que agora nem planeta é mais. É Plutão. Hades é Plutão, que é o cara que está lá na região distante, que ninguém sabe muito bem como funciona. Percebeu a relação aí? Ah, por isso o nome Plutão. Ele não gostou muito disso. Pô, ele ficou Pluto. Tá bom. Ai, 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 gente do céu. O personagem da turma do Mickey que não fala. Ó, olha aí. Não, mas isso não tem nada a ver. É, tem uma conspiração aí, velho. Ó, eu acho que o fato da ciência ter tirado Plutão do rol de planetas é a negação do mundo, que o inferno existe. Vai vendo aí os Illuminati. Mas assim, sendo Hades bom ou mal, o fato é que assim, se você pega a literatura clássica a respeito disso, ele é de todos os deuses, o deus mais odiado, porque ele representa a morte, as pessoas não entendem direito como a morte funciona e ninguém quer morrer. Então, Hades é, entre os seres humanos, o deus mais odiado. Isso significa que ele é o deus mais malévolo? Não necessariamente, tá? Mas, se você pegar a literatura de Homero, se você for lá ler a Ilíada, aliás, ler a Ilíada e a Odisseia é muito esclarecedor pra gente entender um pouco de Bíblia também. Mas isso é outra história. Mas se você ler lá a Ilíada, Hades é o deus mais odiado. o deus mais odiado pelos mortais. Revelando que também, entre os gregos, o mundo dos mortos é algo misterioso. É algo que as pessoas não entendem muito bem, não sabem de onde vem, mas ninguém quer ir pra lá. Gente, então deu pra gente... Vocês percebam que falar do inferno, né? Quando a gente lê a palavra inferno na Bíblia, vocês estão percebendo? E com esse BTCast aqui, gente, eu sei que tem um BTCast um pouco técnico, mas é pra vocês entenderem como é um pouco mais complexo. E aí vocês percebem também a dificuldade que um tradutor da Bíblia tem, porque ele vai colocar ali, pô, eu vou colocar como inferno? Por isso que alguns até colocam, né, deixam o termo Sheol, porque, gente, vamos deixar o Sheol aqui, porque aí o pessoal se vira pra entender. O que a gente tá tentando dar pra vocês aqui nesse BTCast é, quando você lê o termo Sheol na sua Bíblia, você saber que ele significa uma série de coisas. Mas eu acho que tá dando pra entender, você vai ouvir novamente esse BTCast, eu tenho certeza, né, afinal o BTCast tem esse efeito, né, você ouve de novo pra pegar mais alguns detalhes. Mas olha só, parece que a gente vai ter nesse período intertestamentário uma subdivisão tanto no Hades, né, quanto no Sheol, porque vai aqueles que são punidos, né, aqueles que merecem o castigo, mas nesse Sheol parece que tem também um espaço onde os justos estão ali, né, aguardando a ressurreição e o julgamento final. Então é como se a gente começasse a existir uma separação entre um lugar de punição e um lugar de espera, né, por exemplo, até a parábola do Rico e do Lázaro evoca um pouco essa ideia, né, do seio de Abraão, como se fosse um lugar dentro do Sheol onde os justos estão, não estão, né, sofrendo, mas estão sendo preservados desse sofrimento. Essa ideia, né, do seio de Abraão e um lugar de sofrimento, a punição para os ímpios, isso começa a ficar mais claro no período intertestamentário vindo para o Novo Testamento, como é que a gente consegue entender? Porque a gente, vocês falaram do termo guiena, aí, né, até onde eu sei o termo guiena, ele está bem ligado à punição mesmo, né, é o guiena que é o lago de fogo que Jesus fala? Bom, a gente começa a analisar tudo isso realmente a partir desse termo guerrena, que a gente disse não aparece na septuaginta, quer dizer, os judeus, né, que herdaram toda a cultura, mas que falavam grego, eles não traduziram isso, né, o xeol por guiena na septuaginta, mas isso começou a surgir no período intertestamentário, naquela literatura que a gente já explicou que é a apocalíptica, depois a gente pode até fazer um outro btcast sobre o que é a literatura apocalíptica, mas o fato é que... Já tem, já tem. Ah, já tem? Uhum. Tá bom. Ah, bom, link no post. E guiena, essa palavra em grego, na verdade, ela vem do Antigo Testamento também, do vale de Inom. E nesse vale de Inom, segundo alguns livros bíblicos, ali, segundo o reis, capítulo 16, pelo menos, nesse vale de Inom, eram oferecidos sacrifícios de crianças. Sacrifício de criança e fogo, sofrimento. Então, você tem ali o vale de Inom e depois isso ficou sendo... Aí tem várias microexpressões que eu não sei nem se vale a pena entrar nisso, mas tem vale de Inom, aí tem a expressão ge-Inom que aí ficou ge-Inom, ge-ena, ge-rena para o grego. Então, são várias expressões, microexpressões que com o passar do tempo de vale de Inom ficou ge-ena. Eu não vou entrar aqui no NUC, senão é muito chato também, esses aspectos técnicos. E a apocalíptica judaica, ali entre os anos 200 a.C. até 60, 50 a.C., em vários desses escritos desta época, principalmente o livro de Enoque, e a gente não pode falar de um livro de Enoque, mas são vários livros de Enoque que hoje estão juntos formando uma só coleção, ele supunha que neste vale, esse vale do Inom, se tornaria, depois do juízo final, o inferno de fogo. E aí, por quê? Entrando só de leve na questão da literatura apocalíptica, por que que essa literatura surgiu? num período muito conturbado, de muito sofrimento, o povo judeu não tinha outra alternativa se não esperar uma intervenção direta da parte de Deus, porque eles não podiam mais crer no sacerdócio, não podiam mais crer no rei, todos os dois estavam corrompidos, e o mundo ia chegar no seu final com uma intervenção direta de Deus, porque humanamente falando não tinha mais esperança. E aí, aquela visão clássica da apocalíptica, o mundo chegará num fim, esta era chegará num fim com a intervenção direta de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, em Kunran nós temos muito essa questão da predestinação da comunidade, os predestinados por Deus terão a vida eterna e os inimigos do povo de Deus terão a punição eterna. E a punição eterna para os inimigos do povo de Deus, de acordo com a apocalíptica hebraica, era o lugar físico do vale de Inon, onde crianças eram assassinadas, onde crianças eram sacrificadas. Então vejam só como através do tempo a tradição foi se alargando e aí você tem um vale de Inon com crianças sacrificadas vira no juízo final, na literatura apocalíptica intertestamentária, vira o inferno com lago de fogo. Mas da onde veio o fogo? Essa questão do sacrifício no vale de Inon. Basicamente é daí que surge o termo guiena que nós temos no antigo testamento também. Assim, vale lembrar que o que acontece é o seguinte, quando está acontecendo o sacrifício infantil, usando-se o fogo, aí a relação entre o fogo do inferno e o fogo do sacrifício infantil. De novo, para quem acompanha o BT Cast já há mais tempo, quando aparece o milho, aparece eu aqui e já sabe, né? Antigo testamento, a coisa é muito visual, é mais concreta, os elementos abstratos, eles não estão tão presentes quanto na nossa cultura. Então quando você vê elementos mais concretos por associação, você chega às ideias, é o que a gente chama de cultura mais teleológica do que cultura ontológica. No caso específico do Vale de Inom, o elemento concreto é o sacrifício infantil por fogo. O elemento abstrato é o que pode existir de mais desprezível no pecado humano, na humanidade. Ora, o que pode existir de mais desprezível no pecado humano e na humanidade é alguém que pratica sacrifício infantil e sacrifício infantil queimando crianças vivas. Ora, o que pode ser a punição eterna para aqueles que merecem a punição escatológica final? O fogo, o enxofre, o mau cheiro do desprezível, do absolutamente horroroso Vale de Inom que precisava ter um fim de uma vez por todas, né? E que assiste o seu fim em 2 Reis 23, 10 com Josias, né? Que termina essas práticas horrendas. Mas quando você pensa no sofrimento horroroso final, no sofrimento horroroso escatológico, você precisa de um elemento concreto para se basear. Que elemento concreto é esse? Ah, é lá o Vale de Inom, entendeu? É lá onde aquele pessoal fica queimando criança. Tanto é que depois, em termos de lugar, isso tendeu a se desassociar do lugar. Mas a ideia ficou. Ficou a ideia de sofrimento terrível, que era o sofrimento impingido daquelas crianças. Mesmo que não fosse mais associado com o lugar físico. Geográfico. Geográfico, isso. Exatamente. Ok. Gente, então para nós fazermos um resumo, muita informação e a gente está só começando. É! Toitado do Mac. É, não, o Mac é genial, o Mac faz milagre com as nossas edições. Mas gente, olha só, temos então basicamente esses três termos principais, né? Que na nossa Bíblia geralmente são traduzidos como inferno. Sheol, Hades e Guiena. E está a ideia implícita ali, um lugar de julgamento, um lugar de juízo. A minha pergunta é, quando eu venho falar de que não existe o inferno, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque o inferno não é o lugar, mas como é que a gente entende então tentando ir para uma área mais sistemática? Porque nas falas de Jesus aparecem vários momentos, né? Que há um julgamento, né? Que vai ter o lago de fogo, vai ter o cheiro de enxofre, o ranger de dentes. Choro e ranger de dentes, né? Que é a expressão mais utilizada. Isso. Então há uma punição, né? De alguma forma há uma punição. Como é que a gente entende então o inferno de maneira um pouco mais sistemática? A partir da Bíblia. Primeiro, de novo, o Novo Testamento, agora eu tinha falado do Antigo, agora eu falo do Novo. O Novo Testamento não apresenta essa questão de maneira uniforme. Também. Também. Também, tá? Então, por exemplo, em Paulo, você nunca vai encontrar uma expressão direta, uma expressão literal que corresponda ao inferno. Embora ele fale de uma outra expressão que é uma expressão bem conhecida da literatura profética, especialmente do Livro dos Doze, né? Que a gente erroneamente chama de profetas menores, mas especialmente no Livro dos Doze, que é o dia do juízo ou o dia da ira. No rolo dos doze, quer dizer? No rolo dos doze, se você quiser, né? Que chato. Em Paulo, em Paulo, isso aparece dessa forma, mas Paulo nunca vai usar Guêna, por exemplo. Paulo não usa Guêna e mesmo Hades, Vitor. Parece que ela ocorre umas dez vezes, né? Só. Isso. Mateus, Lucas, Atos e Apocalipse. Isso. Aí, o que acontece? Guêna aparece nos Evangelhos. Uhum. E Hades aparece nos Evangelhos. Aí aparece bem claro. Então, assim, Paulo trata de uma maneira, linguisticamente falando, os Evangelhos tratam de outra. Agora, o que a gente precisa começar a entender é o seguinte, o que claramente existe em todos eles, nos Evangelhos, em Paulo e no Apocalipse, em todos eles existe punição escatológica para aqueles que praticam e perpetuam a crueldade. Em todos eles isso existe. A punição escatológica, ela está lá. A especificidade de como essa punição escatológica acontece é que é algo um tanto questionável. Por quê? Porque nem Jesus, nem os evangelistas, nem Paulo têm como objetivo pintar o inferno com as tintas que Dante Alighieri pintou. Com os seus detalhes, como aquilo acontece, como são as pessoas que estão indo para lá, como não são. Os detalhes do sofrimento. O que a gente sabe é que é um lugar de sofrimento e é um lugar de punição. Por isso que eu fiz aquela abertura. A sepultura não é assim tão dantesca. Exato, exato. Ela não é tão dantesca, a gente não tem esses detalhes todos. Agora, uma coisa interessante. Gente, o dantesca, só um pouquinho, vamos dar uma nota cultural aí, talvez alguém não tenha pego. O dantesca, vocês estão falando de Dante Alighieri, a Divina Comédia. quantos são? Sete ou nove estágios, que tem o inferno. Nove, né? Nove círculos. Nove círculos, e cada círculo é um tipo de punição. Isso alimentou muito o imaginário popular e tal. Ok, fecha parênteses cultural. É interessante, e eu acho que é fundamental a gente perceber que existem diferenças, mesmo que não existam especificidades, existem diferenças na maneira de tratamento entre Paulo e os evangelhos quando se fala desse tipo de punição pós-morte. E, sob pena de alguém me chamar de esquerda ou de me chamar de comunista, eu quero dizer o seguinte, Marx não estava no pedaço quando os evangelistas escreveram os evangelhos, ok? Então, eu estou lendo os evangelhos com as lentes exegéticas do método histórico-gramatical, tentando trazer o que eles trazem à tona. esquece esquerda e direita agora, por favor. Mas, inferno nos evangelhos está diretamente ligado à questão do pobre e à questão de perpetuar o sofrimento e a crueldade sobre o pobre em terra. Então, você falou do Rico e Lázaro, que é a passagem em Jesus mais detalhada a respeito de inferno é essa, certo? Lucas 16. Ora, quer exemplo mais claro da questão do pobre do que a questão de Rico e Lázaro? Lázaro é o pobre que é acolhido no seio de Abraão. Principalmente Lucas, né? Exato. E Lucas é, por excelência, o evangelho dos excluídos. Agora, se você pegar Mateus, por exemplo, quando Mateus vai falar dessa questão do punimento, da punição pós-morte, né? Punishment. É, 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 exatamente, exatamente. eu tô tipo a Luciana Gimenez, eu pensei em inglês, né? Isso. Nossa. Mas, quando Jesus fala dessa punição eterna, ele tá falando dessa punição porque vocês me viram com sede e não me deram de beber, porque vocês me viram com fome e não me deram de comer, e por isso que vocês vão sofrer isso. E aí eles falam, mas senhor, quando nós o vimos com sede e não demos de beber, e quando nós vimos você com fome e não demos de comer, toda vez que vocês não deram de beber ou de comer a esses pequeninos, ou seja, aos pobres, percebe? Então, nos evangelhos, a questão do pobre, a questão da punição eterna, ela tá intimamente ligada sempre. E isso é algo que foge aos nossos púlpitos, porque o movimento evangélico, que é o movimento do qual nós somos herdeiros teológicos, transformou a questão da punição eterna em algo extremamente abstrato. A punição eterna, ela existe por causa do pecado e pecado é uma coisa abstrata. Não, pecado é um negócio extremamente concreto. Pecado é trazer crueldade e piorar a vida dos outros. E piorar a vida dos outros por coisa concreta, coisa que você faz, coisa que você faz no seu dia a dia, coisa que você fala no seu dia a dia, coisa que você deixa de fazer no seu dia a dia, certo? No caso aqui, quando Jesus tá falando em Mateus 25, 30, 46 sobre essa questão de ver a pessoa com fome e não dar de comer, é algo extremamente concreto que você, não é nem que você faz, é que você deixa de fazer. Então, o pecado é isso. O pecado não é um negócio abstrato. Ah, porque Deus, Jesus veio pra deixar o meu coração limpinho. Ah, bacana, você tá ensinando crianças, ok, mas se você, nosso ouvinte, já tem mais que 11, 12 anos, o coração limpinho, ele tem que ganhar uma tonalidade de coisas concretas do dia a dia, entendeu? Quem foi que você xingou? Quem foi que você ofendeu? Quem são as pessoas no seu dia a dia que você poderia ajudar e você não ajudou simplesmente porque você é egoísta? Quais são as situações de miséria e de sofrimento que você não atende e por isso você merece miséria e sofrimento eterna? Eita! É disso que Jesus tá. Gente, é Jesus, tá? Ah não, porque o Novo Testamento é tudo bonzinho, o Antigo Testamento que era cruel. É Jesus, cara. Jesus que tá falando desse negócio. Então, assim, quando a gente tá falando de inferno no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, tá intimamente ligada com a questão do pobre. E isso nos leva a pensar que o inferno tá intimamente ligado à concretude dos nossos pecados, como os nossos pecados viram sofrimento das pessoas, como os nossos pecados se tornam em sofrimento sensível das pessoas. E por isso quem é idólatra se torna insensível, porque tem nariz mas não cheira, tem língua mas não sente o gosto, porque as pessoas sofrem ao redor dele e nem percebem, porque ele é insensível. Mas, enfim, é que eu já tô pregando, já não tô mais explicando o inferno. Alivia, alivia, alivia que a paulada tá doendo. Vocês estão falando agora aqui nos Evangelhos? Cara, eu tô com dificuldade de buscar em Paulo a ideia de inferno. Me ajudem. Tá bom, vamos lá. Em Paulo, a gente vê essa ideia de punição. Em 1 Tessalonicenses 1, 10, eu vou ler na NVT, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele exultou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Percebe? Da ira vindoura, né? Paulo fala, pode crer. Da ira vindoura. Então, assim, Paulo não usa nem Guena, nem Hades, nem Sheol, isso não aparece na literatura paulina. Mas o que aparece na literatura paulina é esse senso de julgamento para o perverso que vai chegar. Então, a ira que está para vir, ou a ira vindoura, que é uma espécie de alusão ao que aparece nos Profetas Menores ou no Livro dos Doze, que é o dia do juízo. Sim, Romanos também, né? Romanos 2, 8, né? Haverá ira e indignação ou tribulação e angústia para todo ser humano. Ah, o que você estava falando aí, né? Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, assim, em Paulo a gente encontra essas alusões a um juízo. Mas você não encontra a palavra inferno em Paulo. Você encontra nos Evangelhos, você encontra Apocalipse. Agora, Apocalipse é outra conversa ainda. Ah, então. Mas, assim, se o ouvinte quer ficar com alguma coisa, fique com isso. Inferno nos Evangelhos frequentemente é ligado à questão do pobre ou de fazer sofrer ao pequenino, ser pedra de tropeço ao pequenino, né? Em Marcos, essa é a linguagem que a gente encontra. A tradição sinótica traz essa ideia de inferno e a questão do pobre e do pequenino mais à tona, né? E o problema em Apocalipse é a linguagem apocalíptica altamente simbólica. Se nós formos tentar concretizar e literalizar o Apocalipse, como muitos têm feito, então, desde o número da besta, que é um chip, até lago de fogo e enxofre, bom, mereceria um estudo mais aprofundado, né? Mas, enfim... Nem nessas questões a gente consegue um parecer conclusivo. Isso não quer dizer, vejam só, isso não quer dizer que a questão do inferno não quer dizer que ele não exista, né? A gente já viu aí, Paulo, a questão da ira, da tribulação. Eu costumo pensar o seguinte, as pessoas que rejeitam a Cristo, as pessoas que rejeitam deliberadamente Deus, né? Aí vem a questão até do pecado contra o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é aquele que aponta para Jesus. Ora, se nós não crermos na obra do Espírito Santo, nós não vamos crer em Jesus, não crer em Jesus, condenação, né? Então, a questão é, não sei se é esse lago de fogo e enxofre, são imagens, né? De uma literatura apocalíptica, mas o fato é que, e aí encaixa até no que a gente já falou, até sobre o Antigo Testamento, o fato é que, quando nós estamos longe da presença de Deus, nós somos entregues a nós mesmos. E quando somos entregues a nós mesmos, isso já vemos em Gênesis, vemos em Romanos, quando o homem ele é entregue a ele mesmo, aos seus desejos e paixões, não tem outra coisa que não sofrimento, se não guerra, se não derramar de sangue e sofrimento atrás de sofrimento. Então, assim, chega um determinado momento na vida da pessoa e quando ela morre, rejeitou-se sempre, 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 sempre a presença de Deus, ela é entregue ao que ela sempre quis, a liberdade que ela sempre quis, que liberdade, a de se ver livre de Deus. E a Bíblia diz que tentar se ver livre de Deus, tentar a liberdade sem Deus, é sofrimento e morte, já vimos lá desde Gênesis capítulo 3. O que eu acho importante em relação ao livro de Apocalipse, quer você tenha uma interpretação mais futurista, quer você tenha uma interpretação mais preterista, é entender que o livro de Apocalipse foi escrito por um determinado público, por uma determinada audiência. E é uma audiência que está sofrendo perseguição do Império Romano. Então, você até pode achar que o livro de Apocalipse diz respeito a sete anos de tribulação e depois a um milênio. Eu não vou entrar nesse aspecto, não é a minha fé pessoal, não é o que eu acredito, mas a pessoa até pode ser pré-milenista ou até dispensacionalista, mas, por favor, não desconsidere os primeiros ouvintes, não desconsidere que existiam pessoas que receberam essas cartas nas igrejas da Ásia, que receberam essa literatura e que tentavam fazer sentido dessa literatura debaixo do sofrimento do Império Romano. Em última análise, o livro de Apocalipse vai dizer quem é senhor? É o senhor Jesus Cristo ou é o Imperador César? E aí, a gente entende o Lago de Fogo e Enxofre quando a gente começa a entender que durante toda a literatura intertestamentária, você tem uma pergunta sendo feita que é o que vai acontecer com aqueles que perpetram a guerra, com aqueles que perpetram a iniquidade, com esses grandes líderes imperiais ou com essas grandes nações imperiais que perpetram a crueldade e a guerra? Será que Deus vai permanecer omisso? E começa a vir a ideia de juízo final sobre as nações. E o livro de Apocalipse é um livro que no Novo Testamento, não na literatura intertestamentária, atende a essas expectativas. O que vai acontecer com essas pessoas que continuam perpetrando a iniquidade e continuam perpetrando a crueldade e continuam perpetrando o mal? Deus vai assistir isso de braços cruzados? E mais ainda, né, Victor? E você que diz ter um compromisso com Cristo, aconteça o que acontecer, não adquira a mesma forma de pensar do mundo, não adquira a mesma forma de fazer do mundo. Permaneça firme qualquer que seja a situação. Isso me lembra muito... Nossa, que bom que você falou disso, Mírio, porque isso me lembra muito a espiritualidade apocalíptica que começa a aparecer em Isaías. Em Isaías 2, o que a gente vai ver lá é o seguinte, é um retrato, se você pegar depois leis aí as duas, você vê um retrato do que é essa esperança de um Deus que não permanece de braços cruzados e o que o povo tem que fazer em resposta a isso. Que as pessoas virão até o monte do Senhor para adorar de todos os povos e do monte do Senhor vai sair a lei, a palavra de Deus vai sair do monte do Senhor em direção a todos os povos. A palavra do Senhor como elemento de distinção, como comportamento distinto, diferente dos outros povos que perpetram a iniquidade e a guerra, uma palavra de paz e a palavra da lei sairá de Jerusalém a partir de Sião, ou seja, o comportamento diferenciado sairá do Senhor e ali o Senhor será mediador entre os povos resolvendo a guerra entre as nações. Então a expectativa de que essas guerras, esses rumores de guerra tem data de validade, tem hora para acabar, que Deus vai resolver e os filhos de Deus vão participar desse processo se comportando de acordo com a lei do Senhor e promovendo a paz. E aí tem aquela grande passagem da expectativa escatológica maravilhosa de Isaías que os povos transformarão então as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. As lanças vão podar as plantas e as espadas vão servir para arar a terra, vão se transformar em instrumentos agrícolas e em vez das nações planejarem as guerras, elas vão planejar como plantar para todo mundo ter o que comer, certo? É essa a expectativa que a gente tem. Então o lago de fogo e enxofre é um pedaço pequenininho dessa história toda que está dizendo quem promove a guerra e o rumor de guerra e quem promove a crueldade e a iniquidade tem um juízo final preparado para esse cara. Mas a grande esperança escatológica é a esperança de um Deus que transforma espadas em arados e lanças em podadeiras. De um Deus que visita a humanidade e espadas em arados e lanças em podadeiras eu estou usando a linguagem de Isaías, mas usando a linguagem de Apocalipse de um Deus que visita a humanidade para habitar com ela e ele mesmo enxuga as lágrimas dos olhos dessas pessoas. E aí é a linguagem de Apocalipse. Então o lago de fogo e enxofre está lá presente, ele é importante, ele é algo que diz respeito à punição daqueles que praticam a iniquidade, mas não é a tônica principal do elemento escatológico final de Apocalipse que é terminar o sofrimento, terminar a crueldade, dizer que a maldade tem data de validade, tem dia e hora para acabar e que o próprio Deus entra na humanidade para enxugar a lágrima de quem foi afligido por esse tipo de dor e que nós somos convidados a participar desse processo em que onde a crueldade é perpetrada, onde a maldade continua, nós levamos o nosso ombro para fazer com que as pessoas que têm que chorar chorem nesse ombro e tenham as suas lágrimas enxugadas por nós. Ah, voa lá e eis aí então... Que é a voa lá, irmão, é aleluia. É, então... Por isso que eu digo, Vitor, pegando esse seu gancho, que a oração de São Francisco de Assis é a oração mais apocalíptica de todos os tempos. Senhor, onde houver desespero que eu leve esperança, onde houver trevas que eu leve à luz, percebe? A inversão da coisa em nós como instrumentos de Deus é uma oração apocalíptica. Por isso, Milho, eu acho super importante que a visão apocalíptica correta informe a nossa evangelização. Exato. Porque a gente escuta por aí e tem lógica, tá? Eu não estou metendo o pau em quem fala desse jeito. Mas é que a gente precisa equilibrar as nossas visões. A gente escuta por aí. Que se a gente soubesse e acreditasse no inferno, a gente ia evangelizar muito mais porque a gente tem que amar as pessoas e a gente não quer que elas vão para o inferno. A gente não evangeliza porque a gente não acredita no inferno. O grande problema dessa ênfase não é um problema de conteúdo. O conteúdo está certo, tem lógica, está ok, não tem problema. Mas o grande problema dessa ênfase é que se ela vier sozinha, a gente começa a evangelizar porque as pessoas vão para o inferno. Seguro contra fogo, né? A nossa evangelização vira você vai para o inferno, então aceite a Jesus e tudo mais. Que, com todo respeito, é um pouquinho do Pecadores nas mãos de um Deus irado do Jonathan Edwards. É um pouco do Edwards é isso, né? Mas a boa nova deixa de ser uma boa nova. É simplesmente o livramento de uma má notícia. E, na verdade, isso é um contrassenso da mensagem bíblica que é o quê? Não é livrem-se da ira. É busquem um relacionamento com Deus. A gente viu isso agora, Antigo Testamento e Novo. Eles são claros em afirmar busquem um relacionamento com Deus e não tentem livrar-se da ira vindoura. A nossa evangelização ela tem que ter elementos nela da maravilha que Deus faz na nossa vida. Da maravilha que Deus faz com o mundo. De um Deus que não assiste o mundo no meio da crueldade de braços cruzados. A gente tem que ter na nossa evangelização elementos apocalípticos que transcendam o inferno e que ofereçam alternativas de realidade concretas que façam com que as pessoas percebam que, assim como o pecado concretamente traz sofrimento, assim como o pecado concretamente perpetua a crueldade e faz com que as pessoas sintam dor, as nossas vidas invadidas pelo evangelho produzem elementos e frutos que combatem a dor e geram ética, estética maravilhosa, geram transformação redentora, geram uma vida que vale a pena, geram uma vida que vale a pena morrer pelas coisas que a gente prega e fundamentalmente vale viver pelos princípios que ela prega. Isso é que a nossa evangelização tem que estar informada. Então, a visão correta de inferno, do lugar que o inferno ocupa na literatura, saber que o inferno no Antigo Testamento é um negócio meio vago, não aparece, saber que no Novo Testamento os autores do Novo Testamento não estão tão preocupados em detalhar o que é o inferno, faz com que o inferno adquira a sua ênfase correta no nosso jeito de fazer ministério. Ele está lá, ele é importante, ele está presente, é algo que a gente afirma, que a gente não deve dizer que não existe, mas ele nos informa de maneira periférica, nunca central. O central é a boa notícia. Gente, olha aí, para finalizar, quero ler aqui um texto de João, que eu acho que fecha bem esse nosso papo. O nosso papo, o assunto não, o assunto continua, mas eu gostei desse texto de João, a primeira carta de João no capítulo 4, a partir do versículo 16. Podia ler a partir do 13, mas eu vou encurtar aqui e vou ler a partir do 16. Você leia o capítulo 4 inteiro aí na sua casa. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Porque neste mundo somos com ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo não supõe castigo. E aí ele termina, because love wins. É, não. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou ler de novo o 18. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então fica aí, acho que tem ligado a questão do próximo, a questão de você amar a Deus e por aí vai. Mas dá uma discussão, dá para a gente entrar nessas discussões aí, né? Ainda de Romano 5,18, mas vamos deixar para o próximo, gente? Olha lá. Alguém quer fazer alguma declaração final? Eu acho que está bom, né? Eu acho que está ótimo. O cara pergunta e fala que está bom, né? É um bom host esse, né? Tipo, alguém quer falar alguma coisa? É bom que não fale. Ah, mas é igual a Assembleia Batista. Os favoráveis levantem uma das mãos, quem é contrário pelo emocional não usar. Você já corta ali. Muito bom. E aí, gente? Sobre o inferno bíblicamente falando, o que você tem a acrescentar? Use os comentários aqui do site, tá, gente? Muita gente comenta no Instagram, muita gente não, né? Mas comentam no Instagram, comentam nas postagens do Facebook. Eu sei que é mais fácil, mas para que a gente preserve para a posteridade um diálogo bacana, use os comentários aqui do site, porque aí todo mundo que vier no site baixar o podcast ou querer se informar sobre o assunto, pode usar e ver o seu comentário, ok? Se você coloca nas redes sociais, ele se perde, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Vitor, se despeça. Emílio, dê-nos uma bênção que nos livros do inferno, por favor. Então aqui eu me despeço. Farewell, Robbie Bell, né? Ai, ai. Aí você vai ter que botar no Google para ver a referência, mas Deus os abençoe. Até mais, gente. Obrigado por escutar a minha chatice. Eu sou Alexandre Melhoranza e me despeço com essa oração apocalíptica que engloba tudo que nós vimos aqui até agora. E o nosso irmão Francisco de Assis disse uma vez Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado compreender do que ser compreendido amar do que ser amado pois é dando o que se recebe é perdoando o que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Se não se retratar irá para a inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BT Cast. Ó, que episódio inferna... Não! Que episódio sensacional com os nossos queridos teólogos intercontinentais Vitor... Nossa, eu ia falar Vitor Fasano. Vitor Melhoranza e o nosso brasileiríssimo Bibo, Rodrigo Bibo. Muito bem, olha só. Sei que vocês gostaram pra caramba. Tinha muita coisa pra falar aqui ainda, não é? Mas, como todos sabem nem sempre dá tempo de abordar tudo até porque muitas perguntas aí ficam em abertas questão do aniquilacionismo dava pra explorar textos específicos aí do Novo Testamento principalmente dos Evangelhos quando Jesus fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos enfim então quem sabe a gente volta a tocar no assunto num próximo episódio aí resolvendo estas e outras dúvidas mas olha só vamos para o primeiro e-mail de hoje o primeiro deles é do Fernando Gonçalves o Fernando esteve conosco lá no BT Day esse rapaz um menino hein de 17 anos ainda tem uma história fantástica eu não vou ler todo o e-mail dele aqui até porque tem coisa aqui que é de fora o íntimo mas dando uma resumida a história dele é mais ou menos assim ele diz aqui eu sou de família espírita minha mãe é ex-evangélica atualmente kardecista e o meu pai é umbandista portanto só tive contato com a Bíblia quando criança pois estudava em um colégio adventista bom eu fui criado dentro do terreiro ensinado a saudar os orixás e que a Bíblia era um livro antigo e adulterado e portanto não estávamos presos às suas antigas leis aí ele conta um pouco aqui da história de vida dele e continua aqui dizendo graças ao Senhor reconheci o erro dos meus caminhos e fui guiado a ler as sagradas escrituras então por um ano inteiro minha vida se reduzia a detestar meu cotidiano e achar paz na Bíblia mas pela minha falta de conhecimento várias heresias e crises de festa se instalaram em meu coração foi então que no Nerdcast teve um programa com o Felipe Figueiredo e por meu amor por política e história conheci o trabalho do xadrez verbal então ouvi o podcast dele sobre Jerusalém com o nosso querido melhoranza que indicou o BTQS no programa como Jesus muda vidas eu já era apaixonado pelo evangelho mesmo que sem compreender partes dele então rapidamente fui ao site de vocês e ouvia vários episódios por dia vocês me ensinaram a beleza do nosso deus trino a necessidade de vida em igreja e me fizeram amar teologia vocês me guiaram para um relacionamento saudável com o Senhor me ajudaram a entender melhor as escrituras e já me fizeram chorar muito ante a glória do nosso Deus enfim o trabalho de vocês mudou a minha vida oro por vocês e agradeço a Deus enfim um abraço enorme a todos vocês do BTQS e que o Senhor lhes guie e abençoe sempre caramba gente olha só eu ouvi pessoalmente a história do Fernando lá no BT Day e olha ela é muito maior do que isso que eu li aqui tem muitos detalhes e realmente a história do Fernando é incrível e a gente aqui do Bibotalque fica muito feliz de verdade sabe porque esse ministério alcança pessoas assim e é usado por Deus para fazer verdadeiros milagres na vida de ouvintes como o Fernando e tantos outros que já escreveram para a gente contando muita história legal então valeu Fernando um abração aqui mais uma vez foi um prazer ter te conhecido pessoalmente e a gente espera que o BTQS continue abençoando a tua vida e de todos os ouvintes claro enquanto a gente existir beleza olha só próximo e-mail aqui é da Vitória Binag não diz da onde é e nem qual igreja frequenta mas ela vem aqui meio que para fazer um pedido bem urgente aqui segundo ela ela diz aqui no podcast que vocês fizeram sobre mulheres no início do cristianismo que é o episódio 236 vocês falaram no início do episódio que fariam podcast a respeito dos escritos de Paulo sobre esse assunto em específico de 1 Timóteo 2.12 vocês falaram que investigariam os escritos originais e o contexto para descobrirem o que Paulo quis dizer com essas palavras eu peço por favor que façam aí ela conta aqui umas coisas pessoais então como ela não deu permissão eu não vou falar aqui mas ela termina aqui dizendo que não acha que Paulo realmente quis dar uma lei universal para todas as mulheres questão da ordenação feminina e tudo mais mas se ele não quis fazer isso o que ele quis dizer eu peço ajuda por favor façam um podcast sobre isso eu acredito que outras mulheres também sentem o mesmo que eu a respeito desse assunto olha só Vitória seu pedido foi atendido e esse episódio na data da publicação aqui enquanto eu estou falando já está gravado sim gravamos um episódio fantástico sensacional sobre ordenação feminina e dentro de algumas semanas não já tá gente mas dentro de algumas semanas ele irá ao ar tá então fica na guarda aí fica atenta que o famigerado episódio sobre ordenação feminina que tanta gente pediu no decorrer de tantos anos finalmente saiu do papel e está gravadinho só esperando a data certa pra vocês ouvirem beleza gente e o nosso último e-mail de hoje é do Silas Assis gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês que lindo trabalho maravilhoso que vocês têm feito e muito edificante na vida de muitas pessoas tô fazendo uma maratona conheci vocês no curso teológico em 2017 mas só agora resolvi escrever e dou muita risada com vocês gostaria também de saber como faço para comprar uma camiseta do Bibo Talk que Deus continue abençoando toda a equipe ah e lembra o Bibo que o Palmeiras não tem mundial tá bom tá registrado aqui Silas e olha só quantas camisetas infelizmente nós não temos previsão de retornar a fabricá-las ô Silas isso por diversos motivos tá mas enfim se um dia a gente voltar a fabricá-las né a disponibilizá-las para venda vamos fazer toda a divulgação e tudo mais né tudo que tem direito beleza? gente muito obrigado mais uma vez pelos seus e-mails é com muito amor que a gente lê eles aqui em tempos de crise de combustível olha só que trocadilho daqueles né em tempos de crise de combustível os e-mails de vocês é aquilo que abastece o nosso coração olha só que poético mas é verdade gente continuem enviando seus e-mails para nós para que nós possamos deixá-los registrados para a posteridade tá certo? enfim se quiser escrever para a gente é só mandar o e-mail então para podcast arroba bibotalque ponto com olha só crentes você também pode mandar o seu efeito BT Cast para nós grava aí no seu smartphone ou no seu dispositivo de preferência aquele audiozinho maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos contando aí tudo que você quer dizer para a gente declarações de amor ao BT Cast enfim só não pode xingar porque daí a gente não vai veicular aqui e muito importante sem edição com uma qualidade razoável sem muito barulho no fundo não vai gravar aí do lado do bebê chorando brigando com o cachorro da vizinha não, nada disso tem que ser aquele silêncio num lugarzinho calmo e o resto eu faço a mágica aqui beleza? então manda para nós o seu efeito BT Cast e anexa aí o arquivo mandando o e-mail para podcast e arroba bibotalk.com por último mas não menos importante o Bibotal também existe nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Telegram Telegram é só lista de distribuição tá gente? é só para você receber as atualizações mas nós não nos correspondemos não conversamos por essa lista apenas os mantenedores que tem uma lista no Telegram especialmente para eles lá sim a gente bate papo troca ideias e tudo mais os links para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BT Cast então você pode ir lá curtir as nossas páginas curtir as nossas publicações em cada uma delas você fica aí ligado em tudo aquilo que o Bibotal tem feito nos últimos tempos tá bom? e claro não posso esquecer de falar sobre o nosso canal no Youtube www.youtube.com barra Bibotal que vlog Bibo aí tem feito vários vídeos durante a semana principalmente ele né até porque aí eu tô aí numa demanda de trabalho que não consigo mais gravar vídeo nenhum nem gravar podcast tô conseguindo o Alex de vez em quando ele solta um vídeo no canal também o Milho lá taca as correrias dele no pastorado na França mas toda semana tem muita coisa nova acontecendo lá no canal então vai lá visita assina o canal curta os nossos vídeos e compartilha os nas redes sociais crente faça isso porque são com essas ações que esse ministério fica cada vez mais conhecido e mais e mais pessoas com a sua ajuda podem ser abençoadas pelo Bibotal beleza crente gente seguinte é isso que eu tinha pra falar se Deus quiser e assim permitir nós voltamos no próximo episódio valeu crente um abraço este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções